Oi, babes! E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo diferente, um shopping challenge. Viemos hoje a um centro comercial, a um shopping novo. Este é o Iguatémica, muito mais fancy nance, ouvi dizer. E vamos tentar gastar apenas 100€ por loja para fazer um auto de 3 lojas e vamos ver o que é que nós conseguimos comprar para comprar 100€ por loja em cada loja. Então vamos agora entrar na primeira loja, é a Riachuelo, que é semelhante a uma pool ou uma berska aí em Portugal. Vamos lá fazer a primeira loja. Então já estou a experimentar a primeira peça aqui na Riachuelo, que foi esta saia. É linda! E vou experimentar agora a t-shirt que eu escolhi para este look. I AMO! Comentei estes sapatos. Ai, gostei muito. Adoro a t-shirt. Arrasou, viu? Bem, agora vou experimentar os outros looks e vocês vão ver depois de tudo, no final. Ok. Conclusão da Riachuelo, conseguimos trazer não um, mas dois looks. E ainda ficou a sobrar dinheiro. Não gastámos os 100€ na totalidade. E agora vamos à Zara. Apesar de haver a Zara em Portugal, os preços aqui são bastante diferentes. Então eu quis, basicamente, fazer um challenge e ver como... E ver o que é que dá para comprar com 100€ na Zara, aqui no Brasil. E também tem algo na marca que vocês esqueçam, não é mesmo? Bora lá, Zara! Então, look da Zara, concluído. Mas over budget. Mas gostei. Então já estou a ficar sem bateria na máquina e quero guardá-la porque quando nós chegámos à próxima loja... A próxima loja é a Farm. É uma loja super conhecida aqui no Brasil. Teve origem no Rio de Janeiro e tem assim padrões super giros. Tops vestidos e macacões super flowy. Com um tipo de padrão que é muito característico da Farm. Então nós vamos lá. E a Farm eu acho que é a loja mais cara que nós vamos entrar hoje. Eu tenho um feeling que com 100€ eu acho que só vou conseguir, tipo, uma peça. Já tenho aqui o meu homem a apertar o vestido escolhido da Farm. Confesso que não amei assim muita coisa. Este foi o único vestido que eu gostei mesmo, de verdade. E é o que vou levar. Fica abaixo dos 100€, mas... Como a mexidina Zara para compensar? Ele é muito giro. Já vos mostro melhor depois em casa. Então já estamos em casa, já concluímos a nossa missão. Se bem que as coisas não correram bem como eu tinha planeado. Mas bem, bora lá começar do início. Riachuel. Como vos tinha dito no início do vídeo, então eu tinha 100€, que são aproximadamente 400 e tal reais, para gastar em cada loja. Se bem que não foi assim tão fácil. O meu objetivo na verdade era ter pelo menos um outfit de cada loja. E fazemos também aqui uma comparação de preços com o que é que dava para comprar. Com esta quantidade de dinheiro. Portanto, na Riachuel eu consegui não um, mas dois lucros, como a festinha dito. E gastei no total 75€ e 65 cêntimos. Que em reais equivale a 339,50 reais. Eu estou a vir aqui no hotel móvel porque tenho aqui a conversão do Revalu de direta. Portanto, quanto é que eu paguei efetivamente? E porque é que eu não cheguei aos 100€? Primeiro porque nós fizemos as contas e não estávamos a contar que o câmbio estivesse tão bom. Então, achávamos que tínhamos mais que 75€ e não conseguimos encontrar assim nada que eu amasse. e complementasse os looks. Estávamos à procura de uma carteira ou de acessórios na verdade e não encontramos nada que eu achasse worthwhile. O que é que eu achei da Riachuelo? Foi muito, mas muito difícil encontrar lá looks que eu actually gostasse. A seleção de roupa, eu tenho que dizer, eu não adorei. Não sei se foi por ser aquela loja de Riachuelo, mas já não foi a primeira vez que eu fui à Riachuelo e achei a roupa assim meio... Não sei. Havia sempre alguma coisa que eu não gostava na peça. Ou é porque o corte não era bom, mas o estilo até era giro. Ou é porque o padrão era giro, mas depois o tecido era mau. Havia sempre qualquer coisa que eu não gostava. No entanto, consegui fazer dois looks que eu amo e vamos agora ver como é que eles ficaram. Então tenho aqui os meus dois sacos da Riachuelo e vou-vos mostrar então o que é que eu comprei e quanto é que custou cada peça. À medida que eu vou falando das peças, vão então aparecer os valores em Euro. Eu vou-vos estar a dizer o valor em Real e vai haver aqui algum sítio na tela que vos vai dizer quanto é que isto custa em Euros. Portanto, não se preocupem. A primeira saia que vocês já tinham visto, ela custou R$ 89,90 e eu, honestly, gostei mesmo muito, muito, muito desta saia. Achei-a super gira. E ela já era parte da nova coleção. A t-shirt que eu escolhi para usar com este look estava na promoção e eu comprei por R$ 19,90 e ela era R$ 29,90. E ela diz... Falciane. Eu achei incrível e uma coisa que eu adorei da Riachuelo e aliás de outras lojas aqui no Brasil é ver t-shirts com frases em português ou palavras em português, porque lá em Portugal não é assim tão costume. Aliás, eu não me recordo de alguma vez ter encontrado alguma t-shirt com uma frase ou uma palavra em português. Normalmente é sempre tudo em inglês, portanto achei ainda mais giro. Não sei nem dizer falseano, que é uma expressão que eu uso bastante. Por acaso, se calhar não uso assim tanto aqui no canal, mas na minha vida normal até costumo usar. Para complementar não só este look, mas também o segundo look da Riachuelo, eu comprei sapatos. Estas mules com salto, meias tipo envernizadas, eu achei-as muito giras. Na verdade, a seleção não era a melhor de sapatos, isto foi literalmente a minha cena favorita de tudo o que eu lá achei. E eles custaram, também em promoção eram R$ 119,90 e custaram R$ 59,90. Ou seja, o primeiro look totalizou R$ 169,70. É centavos que se diz aqui, não é? O segundo look vocês não chegaram a ver e foi então este top que eu encontrei também na secção das promoções. Está todo revirado, um segundo por favor. Ele é assim preto com estas transparências e o tipo entrançado, encruzilhado. Não me lembro da expressão, como é que eu chamo isto? Chama-se atilhos. Mas basicamente foi este top e ele não tem etiqueta, portanto tenho de procurar na fatura. Quanto é que ele custou? O quê? Pelos vistos paguei R$ 49,00 por ele. É que o outro tinha etiqueta, eu não me lembro de ser R$ 49,00, achava que era mais barato. Era R$ 49,00. Este foi R$ 49,00, R$ 49,90, actually. E depois trouxe estas calças beiges que, por acaso, têm um acabamento muito bom. Que não é uma coisa que se encontra em todas as peças da Riachuelo. Porque eles também têm diferentes price points lá. E estas foram R$ 119,90. E como é lógico, vou usar também estes sapatos neste look. Portanto, os sapatos R$ 59,90, a blusa R$ 49,90 e a saia, ou melhor, as calças R$ 119,90, totaliza R$ 229,70. Centavos é muito estranho de dizer, mas pronto, aqui é como se diz. I'm sorry. Para quem está a estranhar, eu também estranho. Portanto, agora sim, está na hora de experimentarmos os looks e vocês darem a vossa opinião. Porque eu devo já dar assim o spoiler. Experimentei na loja e amei-o. Então, este é o primeiro look. Eu amo este look. Acho que é, assim, mega eu. Mas também um bocadinho mais stylish. Um bocadinho mais o meu estilo Instagram. E não sei, eu gostei muito. Ainda por cima, acho que foi literalmente o look mais barato de todo este challenge. Por isso, amei. Lembrei-me de como é que isto se chama. Chama-se Atilhos. Portanto, já tenho o look montado. Só vos queria desejar isto logo no início do clipe para não parecer burra. E este look, tenho que confessar que é um look... Acho que o look que eu menos me sinto eu. Acho que é assim um estilo meio... Camila Coelho, não. Assim mais polished, mais fashionista. Mas outro lado da fashionista que eu não costumo explorar. No entanto, gosto muito e acho que... Acho que me faz parecer a minha idade real, que são 24 anos. Se bem que eu acho... Não me parece. Eu acho que aqui, sim... Eu pareço que tenho 24 anos. Hum. Segunda loja que nós entrámos foi a Zara. E eu tenho-vos a confessar uma coisa, meninas. A Zara... Meninas e meninos, não é mesmo? A Zara aqui é um céu. A Zara aqui é tão calma. Não tenho quase ninguém lá dentro. A fila quase não existe. A roupa está toda no sítio. Se bem que... No Shopping de Dom Pedro era bem mais tranquila do que era no Iguatemi. Mas, mesmo assim, nada a ver com as nossas Zaras de Portugal. Eu depois vou pesquisar e comparar aqui quanto é que custaria este outfit inteiro se eu tivesse comprado aí em Portugal, para vocês verem. Porque neste momento ainda não sei. Portanto, o que é que eu comprei na Zara? Só um look. E mesmo assim consegui ceder os 100 euros. Portanto, eu na Zara gastei 123,87 euros. Sentimos que equivale a 557 reais. Doeu. Então, trouxe para começar estas sandálias plataforma pretas, que são a minha cara. Elas foram 219 reais. Que eu nem sei quanto é que isso me faz 50 euros. Isso incomoda-me numas sandálias. Mas elas eram tão giras, eu não fui capaz de resistir. Enfim. Para além disso, trouxemos também umas calças tipo mom jeans. Eu adorei a lavagem delas e eu só trouxe 2 pares de calças de ganga para aqui. E nenhuma delas tinha esta cor. E honestamente, um desses pares já me está enorme. Portanto, só tinha umas calças que eu podia usar. Estas foram 189 reais. Isto assim parece ainda pior. É que elas já são caras, mas vê tudo em reais, ainda piora a situação. Para terminar tanto o look como as compras na Zara, temos este top crop lindo. Ele é amarelinho, cheio de folhos. Ele é tão giro. Sério. Eu amei este top. E ele foi 149 reais. Portanto, este look ficou-me a 557 reais, 125 euros e não sei quanto. Bem caro, né Zara? Está puxadinho aqui no Brasil. Como é que é, mana? Bora baixar esses preços. Eu acho que tudo é isso. Portanto, vamos ver agora como é que ficou o outfit da Zara. Espero que vocês gostem. E digam aí abaixo nos comentários até agora se está a ganhar este da Zara ou se prefere ainda o primeiro da Riachuel. Ou um dos primeiros da Riachuel, no caso. Ai, estou-me sentindo com este look. Olhem, estas calças gostaram-me os olhinhos da cara. Espero que em Portugal sejam mais baratas. Ainda não fui confirmar, mas na edição. Vocês agora neste momento já sabem. Eu amei estas calças. E é muito difícil eu gostar de umas calças de ganga. Estas parecem tal e qual. Até o Vini estava a comentar. Parecem tal e qual. Umas calças da Levis. O corte é maravilhoso. Por isso eu amei estas calças. E o top é muito lindo, gente. O top é muito fofo. Sei que as sanatas não ficam aqui de todo bem. Mas eu gostei tanto delas. Vamos só fingir que elas ficam. Incluí-las no look. Está bom? Eu adorei. E para terminar temos a tão famosa Farm. Eu tenho que confessar que a Farm foi, de todas as lojas, a mais difícil de escolher roupa. Para a minha surpresa. Porquê? Porque eu achava que ia chegar à Farm e ia ficar tipo, oh meu Deus, eu quero levar tudo. E quando cheguei lá fiquei tipo, eu não estou a gostar de nada. Os padrões não me agradaram muito. Os cortes, os preços, não me agradaram nada. Juro, é que eu vos banjo muito dinheiro em coisas tipo tecnologia, maquilhagem, mas roupa... Roupa dói-me, na verdade. Conclusão? Portanto, ironia da vida. A loja mais cara onde eu entrei foi onde eu gastei menos dinheiros. Nem sequer cheguei perto dos 100 euros. Gastei 59,88 euros, que equivale a 269 reais. Isto porquê? Eu vou vos mostrar. Este foi então o vestido que eu comprei. Vocês já tinham visto lá no vlog dentro do provador. Ele é muito bonito. Eu vou usá-lo para um casamento que vou ter agora em breve. Mas a questão é, ele já custava perto de 60 euros. E eu não consegui encontrar nem uma peça, pessoal, que fosse abaixo de 40 euros e que eu gostasse porque o que havia era chinelos que podiam complementar o look. Comecei a estar a comprar os chinelos só porque sim. E ainda tentei arranjar um top que eu depois pudesse usar, por exemplo, com as calças da Zara havia tops mais caros que o vestido. Eu adorei a saia com este padrão. A saia eram 400 reais, que eram quase... eram 100 euros. Tipo 90 e tal de euros. Eu... Nem ia ter top. Então acabei só por trazer mesmo o vestido. O objetivo era ser 100? Era. Se eu consegui? Não. Se a minha carteira agradece? Muito. Portanto agora vamos ver como é que fica o vestidinho da Farm. Então aqui temos o grande vestido da Farm. Ele cheira super bem. Eu não sei o que é que eles fazem. Só os colocam perfume. E uma coisa que eu adorei deste vestido e é uma coisa que não se encontra em muitos vestidos é a parte de trás. Ter aquele nó que dá para nós utilizarmos. Um sutiã cai cai por baixo. Está tranquilo. Pessoas como eu que têm o peito maior. Verdadeiro. Sabem perfeitamente que usar vestidos sem sutiã ou então com aquelas pasties ou como é que eles se chamam? Aqueles sutiãs tipo coisa. Não dá muito bom resultado. A verdade é que o vestido não é a minha cara. Nem eu acho que nada assim da Farm, pelo menos que lá estivesse desta vez, fosse assim a minha cara. No entanto, já estão a imaginar, isto vai ficar super bem no casamento lá na chácara. Vai ficar super bem para ir para o Atu, vai tirar uma grande chapa lá na praia. Por isso, já, a questão de vocês conseguirem usar um sutiã cai cai então para mim tipo acertou na muxa e eu amei. Só não amei sabe o quê? O preço. Então o que é que vocês acharam? Digam-me aqui abaixo nos comentários qual é que foi o vosso look favorito. Eu tenho que confessar e para a minha surpresa, o meu look favorito é o primeiro da Riachuelo. É verdade. Bateu o da Zara e o da Farm e era tipo, eu não estava nada à espera. Eu achava que eu não ia gostar de nada da Riachuelo. Portanto, surpreendi-me a mim própria. Digam-me também o que é que vocês acharam nos comentários. Deixem o vosso like neste vídeo, se vocês gostam destes vídeos assim tipo shopping challenge. Eu quero fazer muito mais aqui, até porque as lojas são completamente diferentes. E pronto, é isto. Subscrevam também ao canal se ainda não o fizeram e venham fazer parte da tropa de babes. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Bye! Ah, e se quiseres ganhar um anos de larges, passa lá no meu Instagram que está lá a decorrer o passatempo. Tá bom? Beijo. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.